Gente, começando mais um vídeo aqui e hoje eu vou mostrar pra vocês minhas comprinhas naquele site internacional que eu tenho comprado minhas bijuterias e eu comprei agora produtinhos de skincare, que lá é bem barato e eu vejo falando que os produtinhos das gringas, né, são muito bons pra pele. Eu vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Primeiro foi esse aqui, ó, que é do tamanzinho da minha mão. Tem que ser muito bom, né, gente? Fiquei bem pequenininho, mas também eu paguei bem baratinho, vou deixar o preço passando no cantinho da tela. Já deixa o like aí também, tá, gente? Se inscreva se você não for inscrito e ativa o sininho. Aí ele é 1% de retinol, ó, ele é um serum. O resto tá escrito tudo em inglês, alguma coisa do tipo, que eu não consigo traduzir pra vocês, né, mas eu vou tacar isso na cara. Bom pra alguma coisa tem que ser, né? Vou abrir aqui pra mostrar como que é o produtinho por dentro, por dentro da caixinha, né, gente? Ó, abri, vamos ver. Aí, lá, esse vidrinho aqui, ó. Ó, olha que bonitinho o vidrinho. Aí, aqui vem com conta-gotas, ó. Nossa, e a textura dele, ó, é bem creminho mesmo, ó, cremoso, ó. Hum, tem um cheiro de produto forte, né? Espero que seja bom. Então, gente, esse foi o primeiro. Já gostei, assim, só de olhar. Vamos pro próximo. Próximo é esse aqui, gente, que ele vem no plástico. Vou abrir aqui. Quando fica difícil, assim, eu taco o dente. Aí, é esse aqui, ó. Tá vendo? Que é um... É tipo uma espuminha pra limpar, né? Ó, ele é a na... Ó, Niasa Namid. Ó, mais BH. Não sei o que significa, mas tem umas recomendações boas dele lá. Ele é tipo uma espuminha. Ó, vem, e ele é dessa linha aqui, ó, que é laico. Laico, acho que é assim mesmo que se pronuncia. Tem até um QR Code aqui. E eu li lá, gente. Parece que é muito bom. Vou virar aqui. Uh! O negócio tá saindo, gente. É um sabonete líquido, tá? Deixa ele assim, ó, pra não virar. Aí é pra lavar o rosto. É tipo uma espuminha. Também, gente, peguei um outro aqui, que é na... Que vem esses dois aqui. É um kitzinho. Que é da Laico também, ó. Que é essa marca aqui. Diz que é uma marca muito boa, gente, lá, né? De fora do Brasil. E vem umas coisinhas muito bem embaladas. Vamos ver se... Se ele é bom mesmo, né? Eu vou usar. Qualquer coisa, se vocês quiserem que depois eu volto falando sobre ele daqui... Daqui uma semana, duas... É só deixar aí nos comentários. Ó. Aí ele vem na mesma pegada da... Daquele outro, com conta-gotas, ó. Óio. Tá vendo? Cheirinho também, é forte igual o outro. Esse aqui é hialurônico, né? Que é o ácido hialurônico. Aí vamos mostrar o outro, porque, né? Eu comprei os dois juntos. Vou abrir aqui a caixinha. E a caixinha... Gente, tipo assim... Eles vêm embaladinho... Como se fosse um produtinho, assim, aqui no Brasil. Da Natura, da Boticá. Não sei se eu posso comparar com esse... Negócio, mas mais ou menos assim, ó. Vêm embaladinho, ó. A caixinha aqui, gracinha, ó. E aqui dentro tem o outro. Ó. Aí vem escrito, gente, quase tudo em inglês. Não sei se é pronunciar. Não, mas o cheirinho é o mesmo do outro. E eu vou usar. Vou usar pra ver se é bom. Próximo é esse... É colágeno. Tá escrito aqui colagem. Eu já testei que é colagem. Vou abrir aqui, que vem muito bem embalagem. Aí esse aqui já é outra marca. Vamos abrir aqui. Ó, vem com a tampinha aqui, ó. Nossa. Ó. E assim. Ele vem super lotado. E por último, gente. Por último, é retinal. Ó. Comprei esse aqui. Ó. Retinal. E ele é dessa outra marca aí, ó. Que tá aqui em cima. Ó. Eles vêm bem cheios, gente, ó. Não tem nada com miséria aqui, não, ó. Eles têm um cheirinho forte. Como se tivesse alguma coisa dentro. Mas... Então, gente, o vídeo de comprinhas de produtos, cuidado com a pele, foram essas. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo, tchau. Tchau. Tchau.